Opa! E aí, rapaziada? Tranquilos? Olha que eu tô reagindo aqui depois de muito tempo, mano. É desafio. É de desafio. É de desafio. Trazendo pra vocês Galaxinha. E ela trouxe a música do Ed Challenge, do Ed Sword, de Fire Night Funk Online. Uma música incrível. E eu tô morrendo de saudade de reagir a Galaxinha. Eu deixei essa tela maior assim, galera, pra vocês verem melhor a tela, né? Então, se vocês curtirem, dá um feedback aí pra mim, beleza? Bom, bora com tudo. Galaxine, beijo, amo, adoro o seu trabalho. Mas antes, não esquece, molecada. Deixa o likezão aí. Se você não for inscrito, se inscreva-se. E comenta aí se você quer que eu continue trazendo Galaxine novamente. Bora lá! Galaxia Cine. Esse vídeo contém spoiler de Ed Sword, sim. Deixa eu ver se entendi. Você invade minha casa pra mim. Força a cantar o musical. Cantar o musical. A voz dele é da Vibe, eu acho. Então tá bom, vou tentar laralá pipotar. Agora dá pra tirar esse troço do meu quintal. Tirar esse troço do meu quintal. Olha, seria mentira se eu dissesse que tô entendendo. Tua língua é pequena, você é pequeno. O que eu achei importante mencionar. Tô entendendo nada. No máximo. Coca. Se a vida te dá limões, a limonada pra você desperdiçar. Tô parecendo o tipo de cara do recente Disney Channel. Canta pra falar. Histórias para contar. Canta pra falar. Só com quem me importar. Tô pronto pra você. É desafiar. Quer se aventurar? É desafiar. Então nunca pare. Beber uma coca, nada vai me estressar. Beber uma coquinha. E agora, agora, agora. Ora, ora, ora. Pedro Arto. Boa tarde, suportava. Não cuide, deixar de olhar. Você quer brigar ou só se mostrar. Meu JBL é melhor que esse lixo. Ele tem mil e cem. O que eu falamos sobre ele e eu jogar. Essa coisa é no lixo mesmo. Você tá com o tempo livre. Pelo jeito, ninguém aqui tá falando com vocês. É caridade, pede. Você sabe, Ed. Nem você pensa que isso é verdade. Pois fica de graça. Tem para ti, para dar. Quem é de burro, não é de barata. O JBL tem mais potência que a caixa da GoFriend. Número 1. Então vai tarde. Tô criando arte. Conquistando o mundo que pode atrapalhar. Muito bom, muito bom, galera. Vai ter o finalzinho agora, mas quero falar pra vocês que essa zoeira do Eduardo aí foi sensacional. Falando que a grama dele é melhor, a casa dele é melhor. E existe um episódio muito bom que aparece essa rinha aí entre o Ed e o Eduardo. Muito maneiro, muito maneiro. Vamos ver o finalzinho. Au! Mas eu nem falei nada. Cala a boca. Inclusive tem essa parte também nesse episódio. E agora, e agora, e agora, e agora. Não, não, cara, não. Eu sou. Não, não, cara, não. O Invencível. Sorte. Muito rápido. Ele cantou na besta do meu boyfriend. Sunshine Lollipops. É a música dele. Eu acho. Ou doce, alguma coisa assim. Não, eu acho que eu não conheci. Muito bom. É de pra que ter amigos. Você nunca entenderá. É de pra que ter amigos. Eu não ligo te pisar. É de pra que ter amigos. O negócio é... Cadê seus amigos agora? Vai tomar o tirão de arpão. Falei? Ah, não. Essa música é muito épica, mano. Muito, muito épica. Eu te disse que o arpão ia servir pra alguma coisa. Eu falei que o arpão ia servir pra alguma coisa. Muito bom, muito bom. Muito bom, mano. Sensacional. Vai ter mais alguma coisinha? John, fala comigo, cara. Fala alguma coisa. Ele morre. Episódio. Ele morre nesse irmão, mas acontece isso. Genial, Galaxy. Genial. Não tem graça, sem volta pra pensar. Se é o seu momento. Ao menos, deixa eu tentar te alcançar. Pã, pã. Se eu tiver algo pra falar. Não vou deixar pra Luck me amar. Fanding. Adiós. Colhe o rosto dentro do som que ele tomou. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, cara. Vai ter mais alguma coisa? Ah. Bom, rapaziada. Muito boa essa versão, hein? Essa é a versão do... Com essa voz. Eu acho que era a versão do Bluetooth, não era? Eu tô viajando. Enfim, molecada. Curti muito. Deixa eu mudar a tela aqui. Bom, curti muito. Se você não gostou, comenta aí, Galaxy. Como sempre. Sensacional. Vou trazer pro canal. E... Falta pra aí, né? Vamos reagir pra aí, Galaxy. Vamos fechar uma nova temporada aí? Reagir a coisas novas? Tamo juntão. Valeu. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Galaxy. Por esse trabalho incrível. E até a próxima. Fui. Woo!